Olá, eu sou o pastor Edson Pires e estou aqui para falar para vocês sobre guerra espiritual, mais especificamente sobre a armadura de Deus, conhecendo as armaduras de Deus. Mas antes, eu quero mandar um abraço para todos os meus discípulos, pastores e obreiros da Igreja Manancial de Vida e também aos meus alunos do curso online Autoridade do Crente na Batalha Espiritual. Mas antes, olha só, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para que toda vez que eu postar no YouTube um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá bom? Gente, antes de nós começarmos o assunto, conhecendo as armaduras de Deus, eu recomendo que você assista um vídeo que eu já postei, na verdade são três vídeos que eu já postei sobre a Epístola de Efésios, um falando sobre a introdução à Epístola de Efésios e o outro falando de nove princípios de autoridade do crente contidos no livro de Efésios 6, tá bom? Então vamos lá, pegue sua Bíblia, pegue aí papel e caneta e vamos a mais um estudo de batalha espiritual sobre as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 20 diz assim, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a coraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, o apóstolo Paulo faz uma metáfora, usando a armadura de um soldado romano, para que as pessoas entendessem que, assim como um soldado se prepara para uma guerra, com seu escudo, espada e toda a proteção do seu corpo, nós também devemos nos preparar para uma guerra espiritual. E não podemos ir para essa guerra de qualquer jeito, de qualquer forma. Amados, uma coisa nós devemos desmistificar. Existem pessoas, existem evangélicos, que fazendo a oração de Efésios 6, da armadura de Deus, elas estão protegidas. Tem umas que pensam que, de fato, elas estão usando um capacete espiritual, um colete espiritual, uma espada espiritual, e assim estão preparadas para enfrentar qualquer guerra, ou qualquer problema que venha surgir no seu dia. Bom, só repetindo, essa armadura, ela é uma metáfora. Ela não existe. Você não vai sair, depois de uma oração, achando que está no seu corpo, espiritualmente falando, é com uma armadura. E aí você pode, através desse engano, até perder essa guerra espiritual. Tá bom? Então vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Mas, que dia mau é esse? Quando esse dia mau vai chegar? O que é, realmente, esse dia mau, do qual eu preciso estar preparado para enfrentá-lo? O dia mau é um tempo de trevas, um tempo de impiedade, onde o que é profano tenta se misturar com o que é santo. O tempo de trevas é um tempo de posicionamento pela santidade do Senhor. Jeremias profetizou, dizendo, Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas, sobre ti, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Esse dia mau tem chegado para muitos, e chegará para você também. E será um dia de posicionamento diante do mundo espiritual, onde, verdadeiramente, a nossa luta já tenha acontecido. Está você preparado? Está você preparado para não murmurar? Para não reclamar? Para não negar o nome do Senhor? Está você preparado para não se misturar com a sujeira deste mundo? Está você pronto para morrer pela causa do Senhor? Entende agora o que é o dia mau que Paulo se referia? Bom, nós estamos vivendo, neste momento, um dia mau. Pandemia, doenças, mortes, Covid-19, Ataques à igreja, morte de cristãos, problemas de ordem mundiais, problemas morais, econômicos, problemas sociais. Estamos vivendo os dias maus, e nós temos que nos preparar, porque as trevas estão querendo entrar nas igrejas, porque o mal está querendo vencer os cristãos, mas é agora que é hora de nos revertirmos de autoridade, em nome de Jesus. E o texto continua dizendo, tendo-se cingido os vossos lombos com a verdade. Então, nós temos aqui o soldado romano, e ele está aqui, todo preparado para a guerra, e Paulo começa a falar, de forma bem detalhada, sobre essas armaduras de um soldado romano. Então, ele começa falando sobre um cinturão. Nós temos aqui esse cinturão de destaque. Esse cinturão é conhecido como cinto da verdade. Por quê? Porque os romanos, nesse cinto, eles usavam aqui esses símbolos. A gente vê aqui, essas tipo aqui moedinhas, nós temos algumas coisas gravadas aqui. E aqui era a patente daquele soldado. Hoje, os soldados usam as suas patentes, os seus símbolos de conquistas e de hierarquia, no peito ou no ombro. E os soldados, naquela época, eles usavam no cinto. Então, quando o inimigo vinha lutar com aquele soldado, ele olhava para aquele cinto e via todo o histórico de hierarquia e de autoridade que aquele soldado tinha. Aquele cinturão era a verdade daquele soldado. Era a identificação hierárquica e de autoridade daquele soldado. Então, ele é conhecido como cinto, o cinturão da verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, como eu falei para vocês, Paulo faz uma metáfora. Então, qual é a metáfora desse cinturão? É que todos nós devemos viver na verdade. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você for para uma guerra contra Satanás e seus demônios, e tiver uma vida de mentira, uma vida falsa, uma vida que não é pautada pela verdade do Senhor, você vai perder essa batalha espiritual. E continua dizendo, e vestido a couraça da justiça. Então, a couraça da justiça, a gente vê aqui no detalhe, que era a parte, hoje nós chamamos de colete, essa parte que protegia da cintura até os ombros do soldado. Era feito de metal, então, ali era para proteger os órgãos vitais daquele soldado, o coração, o rins, o fígado, que são órgãos principais ali do corpo, para que não fossem atingidos. Então, acima de tudo, proteger o coração. Então, dentro da metáfora, como eu já falei, a couraça, que é a couraça da justiça, protege o coração de toda injustiça. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto, Ele é. Então, da mesma forma, aquele que vai para a guerra espiritual, tem que ter um coração justo, um coração reto, para que o inimigo não encontre brecha no seu coração para lhe matar. Então, a gente observa até aqui, que essas armaduras, elas são um estilo de vida do crente. Como eu falei, não é uma proteção espiritual. Não, é um estilo de vida. É um estilo de vida. A gente viu, você tem que viver uma vida de verdade, cinto da verdade. Agora, você tem que proteger o seu coração de toda injustiça, e viver uma vida justa, e uma vida reta, porque senão, Satanás vai vencer a pessoa na guerra. Vamos lá. O texto continua dizendo, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Bom, amados, não adianta vestir toda uma armadura e os pés ficarem descalços. É o pé, os pés, que sustenta todo o corpo. Então, como é que vai ficar sem essa sandália? Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. quer dizer, aquele soldado, ele tem que estar preparado para onde ele for, não só guerrear, mas também, pregar o Evangelho do Senhor, representar o Evangelho do Senhor. Romanos, capítulo 10, versículo 15, diz, com formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Porque naquela época, os soldados não serviam só para guerrear, eles também levavam mensagem do seu rei. Ele também levava mensagem do decreto. Em 2 Timóteo 2,15, diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E é também essa sandália na preparação do Evangelho, dentro dessa metáfora, é que ele, aonde ele for, por onde ele for, ele deve pregar o Evangelho. Aonde seus pés o levar. Continuando, diz, tomando sobretudo o escudo da fé. Ora, e esse escudo da fé, a gente tem aqui uma representação desse escudo, geralmente tinha algo que representava a força daquele soldado. Um escudo firme, forte, e o texto diz sobretudo, porque o escudo ele geralmente cobria da cabeça aos pés. Então, diante de um ataque, o soldado romano ele ficava detrás desse escudo que resistia a muitos ataques. em Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bom, esse escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. O que são dardos? São flechas. Antigamente, na Idade Média, os soldados romanos enfrentavam os dardos inflamados, quer dizer, a flecha que na sua ponta era ateada a fogo e lançada. Então, era vital. Matava um soldado rapidamente além de queimá-lo também. Então, ele compara esses dardos inflamados às invertidas de Satanás. A gente vê aqui na imagem inveja, maledicência, cobiça, morte, pensamento de derrota, negativismo, desespero, dúvida, falta de amor, mentira, tudo aquilo que Satanás lança sobre o soldado, se ele tiver com o escudo da fé, se ele tiver convicção, fé, determinação, Satanás não vai conseguir alcançá-lo. Por quê? O escudo ele para aquelas flechas mais fortes em que o cinto da verdade não impede, a coraça da justiça não impede, só a fé impede. Bom, continuando, diz, tomai também um capacete da salvação. Então, a gente vê aqui um capacete, eram feitos de metais também para que pudesse resistir a toda invertida de flechas ou de espadas contra esse capacete. E como o nome já está dizendo, é um capacete que protege a cabeça. Então, dentro da metáfora, capacete da salvação é que você tem que ter certeza de salvação, certeza que você está salvo e que nada vai mudar este pensamento e que nada vai te afastar de Deus e que você vai permanecer porque o nosso cérebro também é um órgão vital e a gente sabe que toda derrota começa a partir do momento que Satanás atinge a nossa mente, que Satanás atinge os nossos pensamentos. Por isso que a gente tem que renovar a nossa mente, renovar sempre na palavra do Senhor. Nós estamos salvos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Nada vai mudar isso. Nem as lutas, nem as guerras, nem as mentiras de Satanás. A minha cabeça, a sua cabeça está revestida com a salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximaram de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, nós somos de Deus, não deixe o inimigo colocar dúvida na sua mente. nós somos de Deus, somos remédios lavados pelo sangue de Jesus, somos salvos em Cristo Jesus, temos autoridade, sim, em Cristo Jesus, temos todo um estilo de vida de um soldado guerreiro que vai vencer todas as guerras, todas as batalhas. E aí, com isso, você cria essa convicção, essa salvação na sua mente e nada, e nem ninguém vai mudar a sua mente com relação a isso. Ok? E, continuando, diz, e a espada do Espírito que é a palavra de Deus? Bom, a espada, ela tinha que ser bem preparada, com material, bem preparado, bem ornamentado, a espada também, ela tinha que ser firme, forte, e resistir o suficiente para que ela não quebrasse diante de um impacto contra a espada do inimigo, e ela é comparada com a palavra de Deus. Quer dizer, se você tem na sua vida a palavra de Deus, você vai vencer todas as guerras. Lembra que Jesus venceu Satanás no deserto foi pela palavra. Ele dizia, está escrito, Satanás também dizia, mas também está escrito. E ali foi uma guerra de palavras. Você quer vencer o inimigo? Então, aliás, você já está até vencendo, fazendo esse curso e tendo o conhecimento que você tem e a autoridade que você tem, você vai vencer todas as guerras, tá bom? Pela palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nós devemos estar com a nossa espada afiada, pronta, na palavra de Deus para que a gente possa vencer o inimigo. Bom, agora, não adianta ter o capacete da salvação, a coraça da justiça, a espada que é a palavra do Senhor, a sandália na preparação de evangelho, todo esse equipamento de um soldado que vai à guerra se nós não tivermos uma vida de oração. Olha o que o texto diz, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Então, a oração é a arma fundamental diante dessa guerra espiritual. Então, o texto fala que nós devemos orar e devemos suplicar. Oração, você já sabe, talvez você não saiba o que é súplica. Então, eu vou explicar para vocês. A súplica, também conhecida como petição, é uma forma de oração em que uma pessoa humildemente ou sinceramente pede a outra para fornecer algo que é para a pessoa que está fazendo o pedido. Por exemplo, por favor, poupe a minha vida ou em nome de alguém. Por exemplo, por favor, poupe a vida do meu filho. Então, embora estejamos preparados para a guerra espiritual, mas nós devemos suplicar, nós devemos pedir para que Deus poupe a nossa vida, para que Deus salve os nossos filhos, salve a nossa família. Que através dessa súplica, que é esse pedido de forma humilde, a gente possa alcançar a graça do Senhor. Então, está preparado para a guerra, mas não ora? então você não vai conseguir. Davi nos ensina algo muito interessante. Quando ele ia guerrear contra o inimigo, ele mandava preparar o seu exército, um exército poderoso que não perdia para ninguém, mas Davi, ele ia fazer o que primeiro? Ele ia orar, orar e jejuar. Ele não confiava só no exército dele. ele ia orar e dizia, Senhor, tu vais comigo? Se tu não for, para nada serve o meu exército. Se tu não for, para nada serve as minhas armaduras. E o Senhor dizia para ele, vai, porque eu já te entreguei os teus inimigos. Olha a importância de termos uma vida de oração. Muitas pessoas estão perdendo a guerra espiritual. porque como eu falei, acham que espiritualmente estão com esse capacete, a coraça, a espada na mão, aquele negócio todo. E a gente sabe que tudo isso foi uma forma didática de Paulo nos ensinar a como nos preparar para uma guerra espiritual. Que na verdade é um estilo de vida de um crente verdadeiro que devemos ter para vencer o inimigo. Para que o inimigo não encontre brecha na nossa vida. tá bom? Então, estejamos preparados para as guerras espirituais como se fosse um soldado. Tá bom? Então, vamos lá. Para que a gente possa ir para uma guerra espiritual para vencer os dias maus, que são os dias que nós estamos vivendo, dias de trevas, tá bom? Nós devemos estar preparados com o cinto da verdade, a coraça da justiça, os pés calçados com o evangelho, na mão esquerda o escudo da fé, na cabeça o capacete da salvação, na mão direita a espada do Espírito e orando e vigiando em todo o tempo. Amém? Então, essa foi, assim, uma breve explicação das armaduras de Efésios 6 para que você possa conhecer, né, e aplicar isso na sua guerra, na sua batalha espiritual que já está vencida em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até mais.